Então, o que você pode buscar? Formatos, entender o que já existe de formato dentro da área que você está trabalhando, se existem pessoas vendendo e-books, cursos online, desafios, mentorias, consultorias, comunidades, aplicativos, produtos físicos, tudo isso você pode se inspirar de alguma forma, tá? Você também pode se inspirar através das referências de mercado, que podem ser os líderes de mercado, que você vai analisar páginas no Instagram, canais de conteúdo, tipo YouTube, e aí você pode ver através do número de seguidores, o tempo de mercado dessas pessoas, você vai começar a entender que eles são líderes, eles estão aí há um tempo já guiando o mercado, ditando tendências, Então, você vê aqui, o Wendel, que está aí há muito tempo, tem mais de 6 milhões de seguidores, já deve estar no mercado há mais de 10 anos, então, ele é uma pessoa que vale a pena, se você estiver entrando no rumo do desenvolvimento pessoal, da PNL, desse caminho de produtividade, de hábitos, de resiliência, ele fala muito de liberdade também, Então, é uma pessoa que vale a pena você entender quais são os formatos de produtos, o que ele oferece, como que ele se estrutura, então, são ideias que vão te inspirar. E a mesma coisa com produtos e avaliações dessas pessoas na Hotmart, na Eduz, porque aqui, você olhar nessa comunidade 5 Liberdades, a qual até ele me convidou para dar uma palestra lá, criar uma Masterclass, São mais de 596 avaliações, de 0 a 5, 4.6, então, você vê que é algo de valor, que as pessoas estão percebendo valor, estão elogiando, então, você vem aqui, através desses critérios, e começa a identificar quem são as pessoas líderes, as referências ali em cada segmento.